Olá, Bruno, tudo bem? Eu gostaria de perguntar, porque para muitos o carnaval pode se tratar apenas de folia e eu imagino que não seja assim para você. Então, gostaria de saber qual é o significado do carnaval para você. A questão da festa, da música, da dança em vários cantos do país, elas tomam conta das ruas, né? É o momento, como eu falei, da extravasão, de você buscar o prazer do corpo, o prazer sexual, os amores de carnaval são famosos, né? Então, por essa razão, o carnaval é muito diferente da maioria dos feriados que a gente tem ao longo do ano, principalmente aqueles que cercam as datas religiosas, que é a maioria dos nossos feriados aqui no Brasil. Mas como surgiu o evento e o que fez ele se tornar a festa que é atualmente? O carnaval, ele surge no Brasil muito ligado a uma prática de olímpico portuguesa que é o chamado intrudo. Não tinha exatamente uma dança ou uma música específica para o intrudo, era uma brincadeira de rua. Na virada do século XIX para o século XX, você tem algumas formas, como principalmente a questão dos ranchos carnavalistas, que vão dar origem às nossas atuais escolas de samba. E com o início, por exemplo, da era do rádio, do samba, foi criada toda essa promoção em cima do carnaval. Desde o século XIX, a folia já estava presente nas cidades históricas mineiras e, com o tempo, ganhou força na capital. Bruno, como essa folia chegou em Minas Gerais e qual o impacto ela tem hoje? O carnaval de ouro preto das cidades históricas, ele é muito famoso com suas características próprias, com o envolvimento das repúblicas de estudantes. A história do carnaval de Belo Horizonte é riquíssima e ela não começou de 2009 para cá. Você tem escolas de samba importantíssimas nas várias regiões da cidade e, hoje, Belo Horizonte está entre os três grandes carnavais do país. Embora seja uma data alegre e festiva, neste ano ainda é preciso celebrar com segurança para que logo possamos retomar a verdadeira celebração que conhecemos.